Serra Minha Poça e Serra Serra Minha Poça e Serra Serra Minha Poça e Serra Se canto, dime que canto Se chorou, dime que chorou Puñal de ouro me caía seca Solle fajos bobos A entrada deste lugar Onde a cara não há que daré Há ofrecer um munga-tunga que se alcança a quem vai dar Que a gente siga falando, que a gente siga falando Poco a pouco, boco, olhando todo o que fui sementando Ai, la, 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 la Desta terra não manda desmã Ai, la, 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 la Desta terra não manda desmã Ai, la, 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 la Desta terra não manda desmã Ai, la, 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 la Desta terra não manda desmã Como presta fa cerfeira, como presta fa cerfeira Os ingenuos poderosos non mandan na miña leira Non mandan na miña leira Pola nai que me pariu, pola nai que me criou Polos que creeron em mim Juro daqui não me vou Juro daqui não me vou Polos que creeron em mim Seja, miña, fa, se, 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 se. Ai la 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 la, ai la 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 la, nesta terra não manda desbos Ai la 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 la, ai la 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 la, nesta terra não manda desbos Ai la 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 la, ai la 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 la, nesta terra não manda desbos Ai la 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 la, ai la 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 la, nesta terra não manda desbos Obrigado.